Olá, bom dia pra você. Sexta-feira, 9 de dezembro. Eu sou Renata Corsini e a partir de agora trago as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Michel Temer faz hoje a primeira viagem ao Nordeste como presidente do país. Ele vai visitar cidades de Pernambuco e do Ceará. Vamos falar então com a repórter Mara Knup, que está lá no Palácio Planalto e traz pra gente as informações. Oi, Mara, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo, Renata. O presidente Michel Temer faz nesta sexta-feira uma viagem ao Nordeste. Ele desembarca agora de manhã em Pernambuco. O primeiro compromisso dele será no município de Surubim, onde faz uma visita de inspeção na barragem de Jucazinho. Depois, Michel Temer segue para o município de Floresta, onde visita a estação de bombeamento do reservatório de Salgueiro. À tarde, o presidente Michel Temer embarca para Fortaleza, no Ceará, onde participa de cerimônia no Banco do Nordeste. A volta para Brasília está prevista para as quatro e meia da tarde desta sexta-feira. Renata. Obrigada, Mara, pelas suas informações. E uma comitiva da Argentina esteve ontem no Brasil para discutir as relações entre os dois países. O presidente Michel Temer recebeu a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Suzana Malcorra, no Palácio do Planalto. Durante o encontro, eles conversaram sobre os desafios para ampliar o comércio e os investimentos. Eles ainda falaram sobre o Mercosul. A Argentina assume a presidência do bloco em janeiro e o Brasil em julho do ano que vem. Os dois países estudam ainda criar uma agência binacional de normas técnicas e também querem potencializar o uso de hidrovias que cortam os países do Mercosul. Um dos temas discutidos entre os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Argentina foi o Acordo de Hidrovias, que vai abrir espaço para aumentar o comércio internacional, além de possibilitar a exploração de turismo nas águas dos dois países. Apenas a Argentina possui 1.200 quilômetros para navegação. Isso é um potencial extraordinário para o desenvolvimento da atividade econômica nas regiões próximas, do comércio, inclusive da projeção para fora. Daí a prioridade que nós temos dado. Daqui a 10 anos, vamos multiplicar o transporte de mercadorias em 300%. Isso está próximo e requer muitas mudanças para ter mais eficiência. Isso também requer um controle muito mais sofisticado. A Argentina é um dos principais parceiros políticos e comerciais do Brasil. Por isso, foi escolhida como um dos primeiros países visitados no governo do presidente Michel Temer. Nos primeiros dez meses de 2016, o intercâmbio comercial entre Brasil e Argentina somou mais de 18 bilhões de dólares. Aumentar o fluxo de investimentos e de comércio entre os dois países foi um dos temas debatidos na reunião desta quinta-feira, aqui no Palácio do Itamaraty. A criação de uma agência binacional para auxiliar no aumento de produtos entre os dois países também foi discutida para facilitar a fiscalização sanitária e técnica de produtos. Isso dinamizará nosso comércio. É um elemento de facilitação de comércio entre nós e junto a terceiros. Vamos falar agora de educação. Termina hoje o prazo para inscrição em vagas remanescentes do FIES. Podem concorrer os estudantes que tenham feito o Enem a partir de 2010 com média geral mínima de 450 pontos e nota na redação que não seja zero. É necessário comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos. As inscrições devem ser feitas no sistema FIES, seleção, e o candidato deve concluir o processo em dois dias no sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho